A Semana Jurídica Uninove abriu com a presença do mestre e doutor em Direito Processual Civil, Guilherme Stranger. O que eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula, em palestras e etc. é você sempre fazer a sua parte. Ou seja, você agir de maneira correta, pensar o bem, reproduzir o bem, que é o mais importante. A Semana Jurídica Uninove abriu com a presença do mestre e doutor em Direito Processual Civil, Guilherme Stranger